Há exatamente uma semana exibimos um programa especial no Campeonato Brasileiro de Motocross. Falamos com pilotos, com organizadores, mas fizemos muitas outras matérias que ainda não foram exibidas no programa Nova Mulher. Por isso hoje nós trazemos mais uma que é especial pra você. Olha só Elisa, nós do programa Nova Mulher, claro, estamos fazendo a cobertura total do Campeonato Brasileiro de Motocross. E claro, conseguimos um lugar exclusivo aqui em cima pra tirar as melhores imagens. Confira só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seu José, elas nunca te falaram que o senhor parece com o Falcão? Falaram. Será que você não é primo dele não? Eu já menti que sou primo dele, não sou nada dele não. Valeu, valeu, obrigado. Como que é seu nome? Maria Fernanda. Maria Fernanda, você tá correndo aí por quê? Ah, porque eu gosto de andar de moto, mas eu não corro nem de moto não. Então vai lá, anda um pouquinho pra gente ver, a gente vai te filmar agora. Ah, depois daquela buchada, confira aí algumas entrevistas. Feliz estou aqui com o Joaninha, ele que é piloto de freestyle. A gente tá aqui com toda a equipe, né, os outros pilotos. Marcos Paris, o Henrique, o Kiko Louco, o Robertinho, toda a equipe de freestyle aqui do Sinop, né. Acompanhando esse grande evento, é um evento que vem uma vez por ano com o Mato Grosso e a gente tem que prestigiar. É isso aí, Campeonato Brasileiro de Motocross é no programa Nova Mulher. É isso aí, Campeonato Brasileiro de Motocross é no programa Nova Mulher.